Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Nós vamos trazer um laço hoje, um laço maravilhoso. Esse laço é uma variação do bambolê também. Eu fui fazendo umas dobras aqui, outra acolá e saiu um resultado de outro lacinho. Não posso dizer que é uma criação minha porque o bambolê já existia, né? Na verdade, eu nem sei quem foi que criou o laço bambolê. Maravilhoso! Então, ele já tem o investido, o baby, eu sei que ele tem várias versões, né? Então, aí eu dei uma cruzada aqui e tal. Eu sei que saiu um laço maravilhoso. Espero que vocês gostem, tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês o modelo de hoje. Olha a tiara de hoje. Olha que linda, gente! Essa estampa do cactos. Olha que coisa linda! Parece que a estampa está a cabeça para baixo, mas é porque eles são assim, gente. Essa estampa do cacto, ele não tem o pra cima ou o pra baixo. Ele é todo investido. Uns ficam para cima, tá vendo? Outros ficam para baixo. Então, ele não tem o lado certo. Tá? Esse aplique que vocês viram na live de ontem. A Simone mandou pra mim os apliques lindos, maravilhosos. Obrigada, Simone! E já aproveitei, lógico. Olha, gente, que tiara maravilhosa! Tiara de dentinho, etiqueta, as etiquetas da Marisabel, Marisabel Lionço, Marics, etiquetas personalizadas. Peça sua, adquira. Vou deixar o contato aqui na descrição do vídeo, tá bom? Para você estar entrando em contato com ela. Olha, gente, que coisa linda, que luxo de tiara. Eu amei essa tiara. Eu tô usando fita da Sinibu, gorgurão para laços, a fita lisa. Tá bom? Deixa eu estar mostrando. Fiz ele também no bico de pato. Coloquei no bico de pato. Aqui é uma fita de cetim da Alpete. É da Alpete, gorgurão para laços também, que eu tô usando hoje aqui. Olha que fita linda, perfeita. Gente, graças a Deus, fiz uns laços aí naqueles vídeos anteriores, tudo com rosa, com estampa. Já vendi tudo e tô fazendo mais com rosa de novo, porque as meninas estão aqui atrás. Essas fitas estão fazendo o maior sucesso. Mas modesta parte, essas fitas da Gitex são lindíssimas. Hoje eu vou estar usando essa, essa estampa da Gitex, com essa fita de cetim da Progresso. Aqui é de cetim, cor 247. Ela é a mesma cor da Gorgurão para laços, né? Só que essa é cetim, a outra, lógico, de Gorgurão. É o que nós vamos estar usando hoje. Nós temos aqui, é... Esse spike, eu já deixei pronto. Vou dar medida pra vocês. Aqui eu vou usar três pedaços. Na fita de número nove. Vou estar usando, gente, 17 centímetros pra fazer esse spike, tá bom? É porque a gente já cortou aqui, né? Três pedaços pra estar fazendo o spike. Vou reservar, tá? É... Nós vamos usar quatro pedaços e estampada e mais quatro da fita lisa, tá bom? Quatro da lisa e quatro da estampada. Oito pedaços totalizando. Fita de número nove. Nós vamos estar usando 32 centímetros da estampada e 32, tudo 32, né? Oito pedaços de 32 centímetros pra estar fazendo o laço de hoje. A gente sela, une as fitas, tá bom? Feito isso. Vou achar o meio aqui da minha... Da minha fita. Vou pôr o alfinete. A gente organiza bem as fitas. Deixa eu ver se tá certinho. E em uma das pontas, nós vamos também dobrar ao meio. Em uma das pontas e pôr o alfinete também. Esse alfinete foi a Rosana que mandou pra mim. E falando da Rosana, ela tem canal aqui no YouTube, o Ninha Simples Assim. Corre pra conferir o canal da Rosana se você não é inscrito, tá? E por acaso caiu de paraquedas aqui no meu canal. Se inscreve no canal da Rosana. É o canal Ninha Simples Assim. E a Rosana, a gente tem apliques em biscoitos. Todo mundo sabe que ela é parceira aqui do canal. E ela vende materiais para laços, fitas, colas, materiais diversos. Eu vou deixar no box de informação, Instagram de venda, que é o arroba armarionsdonamaria. Vai tá tudo aqui na descrição do vídeo. Aí, vocês entram aqui e dão uma conferida e chamam a Rosana pelo direct que ela tem de vocês. Tá? Nós fizemos as marcações. Então, duas pontas para a direita com alfinete na marcação. E mais duas aqui pra esquerda, tá vendo? Então, os alfinetes, duas aqui e dois aqui. Tá? Então, nós vamos pegar um do lado direito. É, basicamente, é o laço bambolê, o tradicional, acho que o primeiro, né? Só que a gente vai fazer uma dobra aqui, um alinhavo um pouco diferente, pra dar aquele resultado. Então, a peça tá assim, o alfinete tá aqui. Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai trazer assim e descer. No que você desce, você vai unir alfinete com alfinete, tá bom? Você une os dois alfinetes, são marcação com marcação. Tá? Feito isso, colocar aqui um prendedor pra segurar aqui, tá? Aí, nós vamos dobrar para trás, tá? Respeitando aqui, né? Essa ordem aqui, essa marcação dessa fita. Você encostar nela aqui, ó. Você dobra. Feito isso, essa ponta aqui, você vai colocar por dentro. Antes de eu colocar essa ponta por dentro, menino, eu vou pegar nessa ponta. Só na pontinha, tá? Mão esquerda, seguro firme. Aí, eu vou colocar aqui dentro. Tá? Ponta. Puxo. Tá vendo? O que acontece? Quando você puxa aqui, ó, como se fosse pra cima, ó. Você vai fazer isso aqui, ó. Esse movimento com a mão direita e vai encostar aqui. E vai encostar aqui. Colocou. Eu vou tirar tudo. Tô segurando, gente. Tirar tudo aqui. E vou pôr um alfinete. Na hora do alinhavo, nós vamos prestar atenção. Porque tem uma parte aqui que nós não vamos alinhavar. Que vai fazer toda a diferença. Aqui vai ser a frente do laço, tá, gente? Aqui a parte de trás, aqui vai ser a frente. Vou reservar. Vou fazer novamente. O alfinete, o alfinete tá aqui na mão direita. Eu faço isso e faço isso. Deixa eu fazer por cima. Eu faço isso, tá? A gente traz assim. Faz isso. Que nem os outros, gente. Não tem. Agora, só que nós vamos, é... Colocar alfinete com alfinete aqui. Ele vai ficar assim. Vamos organizar tudinho aqui. Deixar tudo reto. Vou pôr aqui. Vou tirar esse alfinete. Pronto. Agora, nós vamos trazer essa parte pra trás. Certo? Isso aqui, ó. Nós vamos colocar aqui dentro. Puxei, ó. Ela já faz isso aqui, ó. Você já faz isso aqui, ó. Com a mão. Tá? Encaixa ela aqui. Aí, eu tiro isso, prendo, reservo. Vamos pra parte de cá. Mesma coisa nós vamos fazer. Você faz isso aqui, ó. Dobra pra cá e faz isso. Agora, põe alfinete com alfinete. Com o prendedor. Vou tirar os alfinetes. Segurando tudo. Agora, nós vamos levar essa parte pra trás. Ó, gente. O limite é aqui, tá? Onde tá essa fita. É o limite. Coloca ela pra trás. Aqui tudo retinho. Certo? Vamos segurar bem aqui, ó. Na ponta. Vou colocar por dentro. Tá? Saiu aqui a ponta, né? Então, você já faz isso aqui, ó. Puxa um pouquinho, ó. Encosta aqui. Vamos prender tudo. Vou reservar. Vamos fazer novamente. Tá? Peça. Você traz assim. Tá vendo? E faz assim. Agora, vamos posicionar os alfinetes. Feito isso aqui. Mais um bico de pato. Alfinete pra cá. A mesma coisa, nós temos essa parte aqui atrás, né? O nosso limite. A gente coloca ela pra trás, reto. Deixa eu arrumar essa... Porque a fita de certinho fica correndo. Temos que ajustar tudo, gente. As fitas têm que ficarem todas ajustadas. Deixa eu olhar atrás se tá certo. Tá? Eu vou descolar aqui, meninas. Porque ela aqui tá... Dando diferença aqui. Peraí, tá? Tá vendo? Só vou acertar aqui, que tem uma pontinha maior que a outra. Certo? A gente vai continuar. Nós paramos aqui, né? Deixa eu tirar isso aqui. Nós vamos colocar a ponta aqui por dentro. Tá? Quando ela já sai aqui, ó. Você já faz isso como se estivesse puxando pra cá, ó. E ajeita ela aqui, ó. Deixa eu puxar mais um pouquinho. Você puxa ela aqui, ó. Com essa mão aqui. E já posiciona aqui. Tá? Ela ficou meio embolada aqui. Tá vendo? Eu vou fazer de novo. Pra vocês verem. Pra não ter erro. Tá? Deixa eu ajustar aqui. Tá? Tá certinho aqui, ó. Encaixada, meninas. Então, tudo isso aqui a gente tem que ver. Tem que ter cuidado, paciência e carinho. Senão, o laço não fica bem feito. Feito isso. Coloco aqui. Passou. Você já puxa. Faz isso aqui, ó. E coloca aqui, do lado. Tá? Coloca do lado. Depois a gente vai... Na hora do alinhavo, a gente arruma bem direitinho. Coisa aqui que essa... Tá vendo que ficou aqui dobrada? Ela não pode ficar dobrada. Tô arrumando ela aqui. Pronto. Agora sim. Ficou certinho. Tá vendo? Nós temos duas partes iguais aqui. E nós temos duas partes iguais aqui. É o mesmo processo do outro laço. Uma parte de cada. Uma de cada. Tá? Nós vamos fazer o alinhavo. Tá vendo essas partes aqui, ó? Elas se encontram. Não essas duas aqui que tem isso aqui. Tá? Nós vamos... Deixa eu ver minha agulha, gente. Vamos para o alinhavo. Fica duas assim e duas assim, ó. Certo? Vou pegar minha primeira peça. Vou segurar. Tá? E vou tirar isso aqui. Gente, eu vou virar a parte de trás. Que é a frente. Eu vou virar atrás pra vocês verem. Nós vamos fazer o nosso primeiro ponto. Voltar à frente. Deixa eu começar do... Nós vamos fazer o nosso primeiro ponto aqui. Deixa eu começar por aqui que é mais fácil. Eu vou olhar se as fitas de dentro tá tudo certa. O que acontece? Vamos prestar atenção no alinhavo. Eu vou colocar minha agulha aqui. Tá? Coloquei. Puxo. Pronto. Dei o primeiro ponto, né? Agora eu vou soltar o bico de pato. E vou virar a parte de trás. Só pra vocês verem uma coisa. Então. Essa parte aqui, ó. Nós não vamos mais alinhavar. Tá? Nós só vamos alinhavar aqui essa ponta. Nós vamos fazer o alinhavo aqui todo. E o último ponto vai ser aqui fora. Nós não vamos pegar essa parte aqui. Certo? Nós só vamos pegar a ponta pra fixar. Vou voltar à frente do laço. Aqui à frente do laço. E vou continuar aqui o alinhavo com vocês pra vocês verem. Tá? Deixa eu aproximar mais aqui. Vou soltar essa parte de trás. Tá vendo? Eu não vou mais prender ela. A gente só prende a pontinha. Certo? Então. De cima para baixo eu dei meu primeiro ponto. Agora o meu segundo ponto. Olha. Deixa eu ver se foca. O meu segundo ponto. Vocês estão vendo que eu não vou mais prender ela. Tá? Eu vou pegar aqui dentro. Tá? Deixa eu consertar aqui tudo. É pra vocês verem. Dois. E agora nós vamos dar continuidade. Quando terminar nessa fita lisa, é o quinto ponto. O sexto já vai pra cá. Certo? Três. A parte tá solta. Tá vendo? É onde vai fazer a diferença do laço aqui. Quatro. Cinco. E o sexto ponto já aqui fora. Mais ou menos meio centímetro. E agora eu vou puxar. E depois nós vamos arrumar o laço. Feito isso, nós vamos agora fazer a outra parte, tá? Se tá certinho aqui. Pra deixar assim juntinho, gente. Pra nós não estarmos se perdendo. É onde muitas meninas ainda estão com dificuldade se perdendo. Então, nós vamos... É... Observar aqui atrás, novamente. Onde é que nós vamos prender, gente. Tá? Nós vamos prestar atenção. Que nós vamos fazer o alinhavo. E nós não vamos prender essa parte aqui agora. Tá? Eu vou até colocar o bico de pato mais na ponta. Aqui é a parte de trás. Eu tô mostrando. Deixa eu virar pra gente não se confundir. Vou dar o primeiro ponto, que é aqui fora. Certo? Não é difícil. Só é questão de atenção. Eu vou dar meu primeiro ponto aqui fora. De cima para baixo e puxo. O segundo ponto nós não vamos prender, certo? Essa parte. A gente só vai prender ela aqui na pontinha no final. Pra vocês visualizarem. Tá? Então, já dei o meu primeiro de cima para baixo. Aqui atrás, essa parte, ó. Vai ficar solta. Vou dar meu segundo na ponta. Prendendo tudo. Dois. E vou tirar o bico de pato. E vou segurar na pontinha, tá? Três. Tá vendo que eu não tô prendendo ela, tá? Quatro. Cinco. Tem que deixar ela ainda livre. Cinco. Agora sim. Nós vamos prender tudo. Seis. Agora vamos puxar aqui. Olha a diferença do laço. Olha como o laço ele já fica. Já dá outra forma. Totalmente diferente. Gostei do resultado. Vamos lá. Depois nós vamos terminar de arrumar ele, tá? Deixa eu ver agora aqui direitinho. Então, nós vamos fazer o mesmo alinhado. Peguei a próxima. Eu vou soltar o bico de pato. Eu vou dar uma arrumada aqui. Gente, cachorro na rua, menino na rua, misericórdia. Aqui vai ser o mesmo processo. O primeiro ponto. Olha, eu pausei o vídeo. Porque a gente passou a gente gritando aqui. E já vem mais ali. De cima para baixo. Vamos dar o primeiro ponto. Vou olhar atrás. Se pegou a pontinha tudo. Tá vendo? Vou puxar. Aí, o que acontece aqui? Vou mostrar atrás aqui, tá, gente? Essa parte aqui vai ficar livre agora, tá? Prendemos a ponta. Ela vai ficar livre do alinhado. Certo? Até a gente chegar cá. Até essa ponta aqui do liso, a gente vai dar cinco. Um. Meu Deus. Tem misericórdia. Na rua gritando. Dois. Três. Tá vendo que eu tô deixando ela livre aqui, tá? É fácil. Eu só tô explicando bem assim porque o laço chica-chicó. As meninas, não. Umas três pessoas. Mais ou menos. Duas, três pessoas. Dizem que não conseguiu. Com dificuldade. Que eu não ensinei direito. Ó, gente. Meu último ponto. Cá fora. Que não sei o quê. Que isso. Paciência, né? São laços diferentes. Realmente, às vezes, a gente quebra a cabeça um pouco. Mas, se a gente quer o novo e o diferente, é isso aí, né? Temos que batalhar. De novo. Agora, vocês só vão... Primeiro ponto. Deixa eu tirar aqui. Com cuidado. Olha tudo aqui. As pontas. As duas. Três. Quatro. Deixa eu ver se tá prendendo. Peraí, viu? Essa de dentro desceu um pouquinho. Agora, tá certo. Quatro. Cinco. E agora, o sexto ponto. Nós vamos prender a ponta. E que eu mostrei, não sei o quê. Deixaram uns dois comentários tão feios pra mim. Mas, eu agradeço a Deus por tudo. Sabe, meninas? Pelo apoio de vocês. O canal, graças a Deus, Deus tem abençoado a vida da gente. Tem abençoado a vida de vocês também, tá? E esses comentários, a gente entrega a Deus, né? Meu objetivo aqui, menina, no canal, é abençoar vocês. É ajudar. Tá? A gente crescer junto. Olha. Vamos virar a parte de trás pra gente fechar aqui rapidinho. Pra gente tá finalizando ele. Tá bom? Tenham paciência. Gente, tem laço pra eu aprender. Vocês não fazem, não tem noção. Eu fico uma tarde me batendo de noite, não sei o quê. Peço Deus, me ajude, Senhor. Pra que eu aprenda aquele laço tão lindo. Eu gostei tanto e tal. E vou, sabe? Nem a gente ia olhar, assistir o vídeo e aprender, não. Glória a Deus quem, de primeira, né? Viu o vídeo, gostou, aprendeu. Melhor ainda. Mas, teve uma pessoa que não conseguiu fazer o laço biju pelo meu vídeo. Lutou. Quando chegou no canal da Rosana, Ninha Simples Assim, que ela gravou também o laço biju, oxe, aprendeu de cara. Então, a gente, se cada pessoa se identifica com um artesã, né? Tem um artesã que a gente aprende melhor, né? E ninguém é perfeito, não é verdade? Pronto, eu vou fechar aqui. Terminar aqui pra eu arrematar. Vou ter aqui atrás, embolou. Deixa eu puxar aqui. Pronto. Eu vou dar o pontinho de segurança. Aí, cada um arremata e fecha do seu jeito. Basicamente, aqui de início é isso. Depois eu vou dar uma arrumada. Sabe o que eu vou arrumar aqui, gente? Eu vou pegar essa parte aqui, ó. De setinho. O dedo aqui, ó. Eu vou puxar ela mais um pouco pra cima, que eu quero ela mais pra cima, tá vendo? Vou puxar ela aqui mais pra cima. Não quero ela lá dentro, não. Aí, vocês deixam do jeito que vocês quiserem. Se você gostar dela mais lá pra dentro, eu gostei dela mais pra cima, tá? Vou pegar meu spike. Eu já pôr ele na tiara aqui, mas eu não vou fazer isso, não, gente. Porque do horário. Ui, deixa eu pegar aqui, meninas, pra eu ver se tá certo o spike aqui. Tô querendo pôr na tiara, mas o vídeo já passou. O que é que eu vou fazer aqui? Eu nem vou finalizar ele todo. Eu pego um pedaço, mais ou menos, de 8 centímetros. Vocês já sabem como que eu faço, tá? Faço isso aqui. Só vou simular aqui, tá, gente? Eu não vou fechar ele atrás, não. Depois eu vou... A tiara já tá aqui encapada, ó. Mas eu não vou finalizar. Só vou mostrar aqui a vocês o resultado. Deixa eu segurar aqui, tá? A gente puxa. Aí faz de conta que eu já coloquei aqui a tiara, né? Deixa eu colocar ela aqui sem colar. Só pra ter uma noção. Tá? Só pra gente ter uma noção do laço. Certo? Aqui a gente vai... Como eu fiz na estante, a gente dá mais uma puxadinha aqui, meninas. Arruma o laço. Eu tô com o aplique aqui. Eu ia colocar esse aplique. Talvez eu não coloque ele. Acho que eu vou bordar uma... Uma trama de pérolas. Tá bom? O laço já tá pronto praticamente. Depois só vou dar mais uma arrumada. Certo? Pra ele ajeitar ele aqui, tá vendo? Pra ele chegar no resultado. Tá vendo? Ele já fica todo armado. Certo? Espero que vocês gostem. Ele aqui pronto. Já mostrei no início do vídeo. Espero que vocês gostem do resultado, tá? Tudo lindo. Mesmo laço aqui, tá? Bom, meninas. Beijo enorme no coração de voo. Eu gosto de puxar essa partezinha aqui, ó. Pra fora, ó. Pra ele ficar mais gordinho aqui. Aí depois eu vou ajeitar aqui a tiara e vou prender. Porque eu vou ver aqui o miolo ainda que eu vou. Depois eu vou postar as fotos lá no grupo. E quem ainda não participa do meu grupo do Facebook, tá? Desejar participar, tá vendo o resultado? Mesma coisa, tá vendo? Lindo. Maravilhoso. Pra glória de Deus. Beijo no coração de vocês. Se quiserem participar lá no grupo do Facebook, tá bom? Vou deixar aqui no box de informações. Certo? Olha. Laço finalizado com sucesso. Beijo enorme no coração de vocês. Fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo.